A violência política nos espaços de participação, nos espaços de fala, por exemplo, é algo muito recorrente. Não foram poucas, às vezes, na verdade, que sobre mim ou contra mim ou contra colegas, companheiras, esse cerceamento, por exemplo, já se manifestou. O sistema político, que a gente vem chamando de patriarcado há alguns séculos, ele opera em todos os espaços da vida, em todas as dimensões da vida, no micro, no espaço doméstico, nas relações e no macro também, no espaço público, no exercício profissional ou na forma como nós nos colocamos para a sociedade, nos espaços coletivos, de modo geral. A gente precisa pensar como sociedade e aí todos os espaços são espaços onde nós precisamos falar sobre isso. A escola é um espaço que não pode nunca deixar de falar sobre gênero, sobre violência contra a mulher e sobre os desafios que o machismo coloca para os homens e falar de novas masculinidades possíveis, como nós podemos construir. Tem uma situação de violência contra a mulher que é muito invisível ainda para a sociedade e para as políticas públicas, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher em relacionamentos entre mulheres. Eu, como mulher lésbica, por exemplo, poucas vezes me deparei com situações ou mesmo com debates a respeito e como militante feminista reconheço que isso é muito importante e precisa ser trazido para toda a sociedade como um tema também em que as políticas precisam atuar a respeito e estarem preparadas para receber. Mulher, sua voz empodera. Grite! E aí Obrigado.